Música A parceira de do lado já sabe, né? Vai ficar bebê ali E marcha pro peão, tropa Acompanha Vambora Música 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 Ah poxa, o barulho mudou, se tem um barulho Música Olha a bebe ela, olha a cara dela de metida. O cara do menino estava descendo para brincar, o outro menino estava descendo para brincar. Deixa eu mostrar a moto aqui né, para vocês, se liga no bagulho, nossa senhora, vambora. Marcha, vai da frente. Ela não gosta muito de grau não, na verdade. Antigamente ela montava uns graus comigo, mas ficou em choque, depois que foi bem, eu fiquei um pouco em choque. Se eu virei, vai tirando. O que foi? Tá não, por que? Mas você viu? Você viu? Ela falou que é uma viatura ali em cima. Olha a bebe. Olha a bebe. Olha a bebe. É a mais, rapaziada. Olha a bebe. 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 O que é? Opa! 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 Sujou as costas da menina toda, velho! Ixi! Ufa! Aqui nos é como não vai caí do bolso. Vamos lá. Ó, meu Deus, hein? Tirar a fotinha da capa, né? Não vai descer? Não, vou pedir pro Luquinha tirar a nossa. E aí, Lucas? Chama o Luquinhas aí. Cola. Da hora, parceiro. Tira a foto nossa, viado, por favor. Eu sei que você vai desenrolar. Não, pra pegar as motos, viado. As motos lá atrás, você viu? Olha lá, olha lá. Peraí, porque ele tava meio... Deixa eu ver. Vou colocar aqui o outro ângulo lá, você falou? Tá suave aqui? Tá. Então já era. Obrigado, hein? Tamo junto. É nóis. Você jogando, ele vai puxar. Quem? Ele vai puxar. Oxe, você não, né? Eu não. Desce aí. Você que tava tirando de gira ali? Pô, Paulinho, tudo bom? Opa, tá morando aqui por aqui ainda? Eu moro aqui ainda. Sobe, Paul. Ah, pô, essa aí também tá como, hein? Meu Deus. E aí, baré. E aí, baré. E aí, baré. Quem vai puxar esse bonde aí? É o Rony, né? Oxe. E o Rony? Vai colar não? Cadê o Rony? Tá começando a namorar o Rony. É lá. E aí, segurança. Ô, você que vai puxar esse pião? É, ele que sempre puxa. É o quê, viado? Você é louco? Vambora, vambora. Quem fez espeão foi o Kawan, né? É o quê? Tá doido? Caralho! 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 Caralho, peguei uma água ali, mano Mas eu comprei e eu bebi a água Olha, mostra a caixinha Tá maluco Tem que jogar água fora, será? Boa paródio, velho Domingueira Caralho, na minha motinha colocava o bagulho assim Será se vai? Vai não, vai na peosa Não vou tirar tiro não, rapaziada Tá mais em quebrada assim, ó Tava cidade, ferro Aqui tem lugar que não quebra mais suave, mas é aqui mesmo Eu não vou parar não A poça tag também é uma chave Tá mais em quebrada É um pouco É um pouco Vamos lá. É o hobby. O peito é minha água, tô até vendo. Minha aguinha, bichinha, mó sede. Vamos lá. Fagar a acelerada. Vamos lá. Fagar a acelerada. Vamos lá. Vamos lá. Fagar a acelerada. Fagar a acelerada. Fagar a acelerada. Eita, pô, tem GMT hoje aqui, hein? Olha, vamos dar uma estribada? Eita, pô, tem que ir, hein? Moleque doido Tropa do YouTube? Tô gravando pro Insta, viu? Tropa é dobrada, já cansei de falar pra vocês Daqui a pouco nós começamos a moer O que tal agora? Tchau! 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 Ai, eu também acho muito louco, eu vou ter uma dessa aí, vou comprar pra fazer um espião É a T9, fio, respeita, fio Ai Ai É isso aí, caralho Oh, fio, você é muito legal Hahaha Caralho, agora sim caralho Caralho, agora sim caralho Caralho, agora sim caralho 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 Legenda Adriana Zanotto